Niltinho Araújo esteve também conosco aqui no Mistura Final Longo desse ano, fazendo passeios muito legais. Um deles foi a Serra da Moeda, que você confere agora. Eu vou mostrar pra vocês a pousada Estalagem do Mirante, aqui na Serra da Moeda. Salve, salve galera do Radar, Niltinho Araújo, um mix de cultura, esporte e diversão. E com a parceria da IES Aluguel de Carros, Poça Avenida, Hungry Tiger e Na Pele Confecções, eu vou mostrar pra vocês a Estalagem Pousada do Mirante. Vem comigo! Aqui na Estalagem Pousada do Mirante, na Serra da Moeda, é um encontro da natureza com a arte. Dentro da Pousada Estalagem do Mirante, tem uma galeria de cerâmica, que é da artista plástica Eni Amorim. Vamos entrar pra conhecer a obra dela, que vale a pena. O trabalho dela tá sendo iniciado aí já tem seis meses, né? Hoje ela trabalha com a arte em queima haku, e a arte que é de cerâmica multiuso na cozinha. Gente, o que vocês estão achando da obra de Eni Amorim? Fantástica, né? Colorida, diferente, muitas texturas. Obrigada, gente! Tomando um café maravilhoso na pousada Estalagem do Mirante, encontro com pessoas fantásticas que são todas de São Paulo. E eu gostaria de vocês falarem, saindo de São Paulo para vir na Serra da Moeda. Para mim está sendo uma surpresa muito grande. A gente organizou essa viagem para ir a Inhotim, que já está famosa no mundo inteiro. E a nossa amiga aqui escolheu essa pousada pela internet e quando a gente chega, é sem dúvida um dos lugares mais espetaculares em que eu já estive hospedado. Muito conforto, né? Esses chalés deliciosos. Olha, eu acho assim, todos os detalhes aqui foram pensados. A gente é um lugar excepcional, difícil de fazer um estabelecimento assim tão completo. Eu acho que eles conseguiram. É um lugar muito, muito, muito único com uma vista difícil de descrever. Uma vista incrível e um lugar de bom gosto, né? E próximo à Estalagem tem lugares maravilhosos para se conhecer. E você falou que teve Inhotim, né? Eu gostaria que você falasse de Inhotim, para as pessoas virem conhecer Inhotim. Ah, sem dúvida. Inhotim é um lugar a ser visitado. Não é à toa que as pessoas do mundo inteiro estão organizando viagens para vir aqui. Realmente é o trabalho de um visionário. E como eu te expliquei, claro, existem as obras de arte, mas mesmo se você não é especialmente um afeito de arte contemporânea, o simples passeio no jardim já vale uma viagem, pegar um avião, se hospedar, porque é um jardim como poucos eu já vi. A diga de hoje no Radar é a forma de viajar com conforto e total segurança. Isso tudo alugando carro na IES, rua Rio Grande do Sul, número 20, Pará de Minas. E essa também é uma das propostas do Mistura Fina para esse ano. Mostrar lugares legais, passeios fáceis, formas de você curtir com a sua família sem gastar muito. Acompanhe ao longo do ano que você com certeza vai gostar. Intervalo, voltamos já.